Salve, salve, tropinha, beleza, mano? Aqui quem fala, Xeliz Santos. Sabe a música Pandora, aquela bala no copo da gata pra ficar maluca, doidona e chapada de gin? E com o FK canta também o refrão e a música explodiu total. Cara, o dono do beat, né, o DJ Matt D, está sendo acusado de plágio pro Thiago Sub. Eu vou explicar e contextualizar toda a situação pra vocês, beleza? E o menor MC quebrou o silêncio que tava tendo em relação a essa música e explicou que o projeto era dele e tal, que ia resolver toda a situação. Enfim, eu vou mostrar pra vocês, certo? Mas, em resumo, o que aconteceu? O cara, o Thiago Sammi, né, ele fez o beat, tá ligado? Os caras usaram o beat dele como inspiração mesmo, de fato, e não pagaram os direitos, né? Eu acho que isso aí vai ser resolvido aí internamente, beleza? Eu vou mostrar tudo pra vocês hoje. Cara, só pega a visão aí no que o VUGO FK falou sobre a situação. Com vocês, Thiago, não é muito legal o que tá acontecendo. Desde ontem à tarde, eu venho sendo muito mencionado num post onde dizia que o Matt D tinha plagiado o beat da Pandora, né? E daí eu chamei o pessoal que trabalha comigo, o pessoal da Elenco, e busquei entrar em contato com esse cara que tava se sentindo lesado pra saber o que ele achava, o porquê do plágio, pra entender um pouco mais. E no off, resolvi não me pronunciar antes da gente resolver entre eu e ele, o pessoal e ele. E de antemão, eu venho falar pra vocês que eu não me sinto na responsabilidade de falar se o beat é plágio ou não, porque eu não sou produtor, eu não produzi o beat, eu cheguei, escrevi e cantei. Eu sou cantor e compositor. Mas eu acredito que a resposta vai vir, eu sou um cara que corre pelo certo, e eu acredito que a resposta vai vir, o certo vai vir. E é isso, gente. Bola pra frente, tá ligado? Vamos tentar ajeitar isso, deixar todos nos conformes, porque eu não gosto de coisa errada. O GP, inclusive, falou, nós não temos culpa, né, família? Infelizmente, isso é uma vergonha ver que o truta copiou a parada do mano aí, mas pode ficar tranquilo que nós não é corrente com essas fitas. Nós só rimamos no bagulho, Deus abençoou. Mas aí, vamos pro desenrolo pra colocar os pingos na conta do menor e ficar em paz. O Vulga FK falou, família, vocês viram a história do plágio da Pandora? O pessoal tá resolvendo com o brother que tá se sentindo um plagiado, tentando entender um pouco do que aconteceu. Eu e minha empresa corremos pro lado certo, se realmente for comprovado isso, o match de tem umas ideias pra trocar. E foi assim, tropa, não deu validade a quem não me ajudou quando podia. E outra, o certo é o certo. Depois assim, ó, a vida é foda, já me senti tirado de verdade, esperei na resposta de Deus e mais nada. Por isso, repito, o certo é o certo. Sempre vou pular na bala certa, porque por muitas vezes esperei que alguém pulasse na bala certa comigo quando podia, e você sabe que podia. Ai, o que que pegou, tropa? O meu nome se fez um story, falou primeiramente, Pandora é um projeto meu. Eu apresentei a ideia pro Matt G, ele curtiu, ouviu o beat no YouTube, como todos os artistas da cena fazem, e pedi pra ele fazer um baseado no que eu mostrei. Já estamos em contato com o próprio Thiago Sub. Nunca queremos tirar mérito ou ganhar algo em cima de alguém. Nossos empresários e advogados estão já tentando resolver da melhor forma. Enfim, hipocrisia. Todos os artistas da cena já pegaram um beat, observaram as imperfeições e aprimoraram pra melhor. Se você já sabe o seu valor, então vai atrás do que você merece, não se humire por migalhas, né? Daí eles comentaram, Nunca vi o Rap Mais divulgar nosso trabalho, e também não optamos por pagar a fortuna que eles cobram para divulgar um single ou algum projeto nosso. Mas quando é pra dar uma de Léo Dias, os caras não perdem tempo. Inclusive tem o desabafo do Melan MC que eu vou colocar pra vocês aqui, que ele desabafou pesado nos seus stories, né família? Só pega a visão. Mano, outra. Tipo assim, por exemplo, família. Tem um monte de gente falando, caralho, pago. Se esse é o problema. Se o problema realmente for dinheiro, tá ligado? Se foi falta de reconhecimento. Perdão da nossa parte, nós ramelou nessa parte. Demorou, é isso, fé. Mas se o problema for o dinheiro, pai, também, tá ligado? Nós não é pessoa ruim, não, mano. Tá ligado? Nós não é isso que vocês estão querendo passar pro público, não, mano. Vocês estão mais querendo queimar a imagem do artista montando em cima de um bagulho, querendo fazer uma tempestade em copo d'água, sendo que dá pra resolver com coisa simples, tá ligado, mano? Tá ligado? Eu falei lá no meu story que o bagulho é hipocrisia. Por quê? Porque isso acontece, mano, em todos os lugares, tá ligado, família? Isso acontece em todos os lugares, tio. Se vocês falarem que não, vocês estão mentindo. Vocês são hipócritas mesmo, tá ligado? Isso acontece em todo lugar da cena, mano. Quantas vezes nós vimos lá, Matuê, copiar a música de tal pessoa lá da gringa, Teto fazer uma música referência com a música lá da gringa. Os próprios beatmakers, mano, aí do Brasil hoje em dia, o type, mano, é tudo cópia dos beats lá da gringa, mano. Tá ligado? Alô, Rodolfinho, satisfe, irmão, tá ligado? A própria cópia é tudo dos beats da gringa, mano. Não adianta falar que não, tá ligado, mano? Não adianta falar que não, tá ligado, mano? Os beats é tudo da gringa. Falar pra vocês, família, vindo aqui me esclarecer, tá ligado, mano? Eu pedi sim pro Matt D, eu mostrei a ideia pro Matt D, tá ligado? Não adianta vocês querem apontar o dedo no moleque. Vocês aí já tá todo errado julgando o moleque sem saber qual foi o realmente da história. Aí eu falei que fui eu agora, e aí como fica? Vocês já julgaram, tá ligado, mano? Vocês já falaram um bolão do moleque, falaram um bolão do moleque lá sem saber quem o moleque é, tá ligado, mano? Tá todo mundo aí falando um bagulho aí, ó, e ninguém... Ninguém... Eu não vi ninguém apoiar o moleque antes do moleque ser o moleque, tio, tá ligado? A oportunidade, independente da situação, a oportunidade... A oportunidade, tá ligado? Quem tá dando pro moleque aí a oportunidade é o Matt D, tá ligado? Porque eu não vi ninguém divulgando o nome do moleque não, tio. Tá ligado? Eu não vi ninguém divulgando o nome do moleque antes do Matt... Antes de nós usar o beat dele, tá ligado, mano? Porra, nós só quer fortalecer a cena, mas desse jeito aí, ó, os caras querendo destruir um outro aí, ó, se você não consegue ver o sucesso do seu parceiro, irmão, e tentar resolver da melhor forma, você tá tentando só atrasar, tá ligado? Aí, tropinha, o que pegou foi que o Matt D, ele respondeu, né, essa polêmica toda que tava rolando aqui. Na verdade, mano, a polêmica em si, os moleque foram levar pra internet porque, segundo eles, não tavam tendo uma atenção do Matt D, né, e haviam sido bloqueados pelo DJ, né, rapaziadinha? Essa foi a atitude que aconteceu, por isso que os moleque ficaram revoltados, Thiago Sub, enfim. E eu vou colocar aqui a resposta do DJ Matt D. E rapaziada, beleza? Aqui é o Matt D. Então, mas aí, mais uma vez, desculpa aí, não ter aparecido antes, não tava muito bem psicologicamente, se vocês puderam ver que eu desativei tudo, porque tava uma parada muito absurda, hate a tarde, hate, uma parada, tipo, surreal. Mas vamos que vem ao caso, rapaziada. Como eu postei no stories anterior, a gente pegou a referência do Thiago, né, como inspiração, correto? Isso é uma parada que, na indústria da música, é uma parada, tipo, que praticamente 90% dos produtores fazem, que é pegar uma referência de uma pessoa e transformar ela, né? É igual na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E mesmo a gente comprando a licença, a gente resolveu, de certa forma, refazer o beat do nosso jeito. Tanto é que eu já troquei essa ideia com o Thiago, entendeu? A gente tá resolvendo essas paradas pra poder fazer uma reunião, ele vai ganhar o crédito em todas as paradas, entendeu? Tanto é que teve pessoas que participaram do projeto, rapaziada, e comentaram as paradas se virando contra mim, como se eu fosse algum tipo de bandido, tá ligado? Uma parada meio surreal, tipo, um local nas ideias, olha a concepção dos caras, entendeu? Então, se for desse jeito, né? Eu, pelo menos, eu vou tirar da minha parte meus 5% dentro dos 25% que cada um recebeu dentro das porcentagens de share. Agora eu quero ver vocês aí que participaram também, entendeu? Se vocês vão estar colaborando pra poder ceder os 5% de vocês pra gente estar ajudando o nosso parceiro aí, o Thiago, entendeu? Ao invés de querer atacar, tá ligado? Vocês poderiam muito bem ter chegado em mim e trocar umas ideias tranquilo. Trocar uma conversa saudável, se é o mesmo que iria pagar de uma parada diferente comigo. E é isso, rapaziada. Vamos continuar trabalhando aqui desse lado, né? Vamos continuar soltando os próximos hits aí. Já marcamos a reunião com o Thiago. Ele tá vendo com a galera dele pra encostar aqui também, trocar uma ideia saudável pra colocar tudo em ordem. E também vir aí em ordem. E também vir aí a galera que participou do projeto ceder seus 5%, entendeu? Que aí vai ser os 100% todinho que ficaria 20% pra casa, entendeu? Pra gente estar ajudando o nosso parceiro Thiago aí. É isso, rapaziada. Vamos continuar trabalhando. E é isso. Tá o Instagram aqui do parceiro Thiago. Então, rapaziadinho, o resumo do vídeo de hoje é esse. Cara, se você viu esse vídeo e gostou, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal. Lembrar todos que a gente tá no rumo do milhão de inscritos. Se Deus quiser, a gente bate essa meta, né? Tamo correndo atrás aí. Se tudo der certo, conto com a apoio de vocês. Valeu, tropa. Só fé em Deus.